Olá, muito bom dia para você. Nesse momento agora em Manaus são 10 horas e 59 minutos, 11 horas. A gente vai começar com o nosso programa da comunidade. Hoje trazendo informações de mais uma chacina no complexo penitenciário Anísio Jobim. Pelo menos 15 presos, pelo menos 15 detentos foram assassinados nesse domingo durante o horário de visita, a partir do horário de visita, o que culminou com mais um colapso na Secretaria de Administração Penitenciária, numa unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária. Ontem a gente trouxe para você, a gente está trazendo para você as informações sobre os envolvidos, as primeiras informações transmitidas pelo major, pelo coronel Marcos Vinicius, que é o secretário de Administração Penitenciária. A gente não tem como começar o programa da comunidade de hoje, como começar o nosso agora de outra forma, a não ser trazendo todas essas informações dos 15 detentos que foram assassinados durante um motim no complexo penitenciário Anísio Jobim. A gente relembra o caso de fevereiro, de janeiro de 2017, onde 148 detentos fugiram, 68 foram recapturados, 60 ainda estão foragidos. E óbvio que a gente discute tudo isso, porque a gente sabe que infelizmente tem muitos parentes desses presos que estão envolvidos na criminalidade, muito precisa ser investigado. Os familiares dizem que existe aí todo um comportamento criminoso mesmo dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Existe um impasse entre os familiares dos presos e a Secretaria de Administração Penitenciária, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da UAB, onde os familiares dizem que os presos chegaram a ser atingidos por disparos vindo de um helicóptero da Polícia Militar. E a polícia já se manifestou dizendo que eram apenas balas de festim, somente para acalmar os ânimos dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. Você acompanha nesse momento imagens dos parentes lá do lado de fora do complexo penitenciário Anísio Jobim. E o que mais nos chamou a atenção dentro de todo esse acontecimento, mais esse acontecimento que nos carrega aí a insegurança, que nos leva à insegurança dentro do nosso sistema prisional, infelizmente foi o comentário do Secretário de Administração Penitenciária onde ele diz que quem impõe as regras dentro do presídio é o criminoso. Praticamente disse isso. Porque segundo a primeira manifestação dele, depois desse motim, ele chegou a dizer o que? Ele disse que é regra dentro do presídio que em dia de visita não acontece motim, não acontece nenhum tipo de crime, não acontece assassinato. E justamente a partir das 11 horas da manhã, em pleno horário de visitas, eles começaram a se matar dentro do sistema prisional. E sabe o que significa isso? Aquilo que a gente sempre diz e bate aqui no programa. Não existe regra no mundo do crime? Quem tem que impor a regra é a polícia, quem tem que impor a regra é a Secretaria de Segurança Pública, quem tem que impor a regra é a Secretaria de Administração Penitenciária. Ninguém tem que ficar à mercê de regra de preso. Sabe por quê? A qualquer momento eles descumprem as regras deles, como a gente está trazendo para você aí do outro lado, como a gente está vendo aí o que aconteceu lá no sistema prisional, no complexo penitenciário Anísio Jobim. Agora a gente vai ter que confiar na regra de presidiário? A gente tem que confiar na regra de preso? Claro que não. E infelizmente no meio dessa confusão, todos os familiares dos presos acabam ficando desesperados, mães que obviamente não queriam que os seus filhos, que os filhos delas entrassem no mundo do crime e acabaram passando por todo esse sofrimento. A gente vai acompanhar alguns depoimentos desses parentes dos presidiários que estavam dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim na manhã de domingo. Em direção aos presos que estavam na quadra, que eles mentiram, disseram que eles iam para dentro da cela e eles não botaram eles dentro da cela, não botaram, mentindo para a gente. Eles não deixam direitos humanos e não deixam direitos humanos. Tinha muita gente lá dentro, mas já tiraram todos, não tem mais ninguém lá. Eles estão... direitos humanos! 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 Direitos humanos que a polícia militar, que os policiais militares estavam indo pra lá pra atirar. Claro que a polícia não vai fazer isso, mas existe essa manifestação aí dos familiares. Os familiares não estavam lá do lado de dentro pra poder atestar com firmeza isso, mas é óbvio que a polícia militar não vai fazer aqui no complexo penitenciário Anísio Jobim um outro carandiru da vida de matar preso a sangue frio. Ninguém vai fazer isso. Eles estavam tentando controlar a situação e infelizmente a gente está vendo aí a atuação da polícia militar que precisava sim atuar naquela hora. Agora eu quero chamar aqui um destaque quero chamar um destaque que eu sempre digo pra vocês que estão aí do outro lado eu sempre disse pra você que tá aí do outro lado o que? Que a expectativa de vida de quem é criminoso não passa dos 30 anos no máximo uns 35 anos essa é a expectativa de vida pra quem tá no mundo do crime. E esse número se consolida mais uma vez com a média de idade dos 15 mortos. Oito dos 15 eram menores de 20 anos tinham 20 anos, entre 20 anos e 20 e poucos anos. Oito entre 20 e 30 anos os outros mortos infelizmente nesse motim não tinham nem 35 anos de idade sete todos os 15 tem menos de 40 anos. Todos os 15 com exceção de um só que tem 42 anos, mas todos os 14 tem menos de 40 anos. E aí reacende ou não reacende aquela situação que eu disse pra você que infelizmente o mundo do crime é esse. É 35 anos no máximo que vive quem está no mundo do crime. Vamos conhecer agora quem são os 15 envolvidos nesse infelizmente aí que morreram que passaram dessa aí e agora vou acertar as contas lá do outro lado Anselmo Pereira dos Santos de 39 anos, o Antônio Xavier da Silva de 42 anos, o único com mais de 40 anos, o Cleisson Silva de 25 anos, 25 anos, Ednei Sandro Saboia de Vasconcelos de 36 o Ellison de Oliveira Pena 26 anos, Eric Wesley Martins de 25, Fernando dos Santos 27 anos, Francisco de Assis 34 anos calma, ainda tem mais, infelizmente tem mais morto lá do complexo penitenciário Anísio Jobim a gente vai trazer pra você mais uma tela aqui com os nomes dos envolvidos o Iel Lucas, 29 anos Igor Pérez de Oliveira de 21 o Leonardo Queiroz Campello de 31 anos, Naelson Picanço de 32, Nayan Serrão de 31 anos, Pedro Paulo, 25, o Rodrigo Oliveira Pimentel de 29 anos, tem mais algum ainda aí diretor? Passa a próxima tela se tiver, não contei aqui quantos tem em cada tela? 3, 4, 5, 6, 7 acho que já foram todos, né? Na primeira tela tinha 8, nessa aqui tem 7 e infelizmente é o mundo do crime 15 mortos, nós já tínhamos um número de 56 mortos em janeiro de 2017 na rebelião que completou 2 anos agora em janeiro de 2019 148 foragidos mais uma vez, a gente comprova que não existe regra quando a gente está falando de criminoso criminoso, se criminoso tivesse qualquer compromisso com lei, com regra, ele não tinha feito o que ele fez, não existe esse pacto de paz dentro do na hora que está tendo visita existe, e aí? e aí? no primeiro momento, quando as informações foram dadas, houve uma história um boato de que havia tido um racha entre facções criminosas que essa confusão toda tinha se dado a partir de briga de facção criminosa só que essa informação foi negada posteriormente, inclusive negada por uma facção criminosa que divulgou aí o tal do Salve que eles chamam, divulgou dizendo que isso não tinha nada a ver com briga de facção criminosa foi desentendimento entre eles mesmo, entre os presos lá dentro do complexo penitenciário não foi ordem de, não foi ordem nenhuma de, de, de membro de facção criminosa nem de chefe de facção criminosa acaba aí? não um outro preso foi encontrado hoje no centro de detenção provisória masculino as primeiras informações dão conta de que ele se matou eu vou dizer uma coisa pra você eu duvido mas a Meisha Piyama que nesse momento está no Instituto Médico Legal acompanhando a liberação dos corpos vai trazer outras informações pra gente Meisha Piyama já tô ciente bom dia Márcia bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora nós continuamos aqui em frente ao Instituto Médico Legal na zona norte de Manaus mas até agora somente um corpo foi liberado por volta de duas horas da madrugada que foi o corpo do Pedro Paulo Lima Xavier de 25 anos ainda há pouco houve a informação de que o corpo do Cleiton da Silva nascimento de 25 anos seria liberado mas até agora está tendo uma dificuldade na digital desse detento que foi assassinado junto com os outros 14 presos na tarde de ontem lá no Compage nós conversamos com alguns familiares eles estão revoltados e emocionados porque até agora segundo eles não veio ninguém da CEAP ninguém dos direitos humanos para prestar apoio às famílias a todo momento está chegando os parentes dos detentos aqui nós conversamos com a diretora do Instituto Médico Legal e ela disse que haveria uma rápida nessa liberação só que até agora apenas um corpo foi liberado e no caso não há previsão porque depois dessa liberação de 11 horas houve esse problema na digital e mais 4 presos que estão sem identificação o que está dificultando o trabalho dos funcionários aqui do Instituto Médico Legal hoje foi encontrado um detento morto dentro da cela que foi o Fábio Queiroz de 39 anos a CEAP informou em nota que vai apurar as causas da morte que ele havia chego de uma audiência de custódia lá no fórum e ele foi encontrado morto dentro da cela pelos agentes penitenciários há informações de que ele tenha cometido o suicídio mas a CEAP informou que vai apurar as causas da morte Márcia qualquer informação sobre alguma liberação de algum corpo de algum detento aqui nós traremos a qualquer momento nós continuamos aqui no Instituto Médico Legal vamos continuar aqui apurando todas as informações mas qualquer coisa nós entramos durante a programação durante o programa agora Márcia eu volto com você Obrigada a MEI Chapiama que está desde as primeiras horas da manhã de hoje trazendo informações sobre a liberação dos corpos nós trouxemos essa semana uma reportagem sobre esse trabalho que o Instituto Médico Legal está fazendo na hora de liberar corpos e que precisa ser estar ali conversando junto com a identificação dos presos o Instituto Médico Legal agora tem um sistema de liberação rápida de corpos desde que tenha impressões digitais registradas no cadastro para poder fazer a liberação do corpo senão ele vai recolher a impressão digital do cadáver e vai bater com que dado para poder liberar os corpos então a grande dificuldade que a MEI Chapiama esclarece para a gente é que o Instituto Médico Legal está tentando agilizar mas encontra essa dificuldade de bater as informações com o cadastro as informações que tem já dentro da Secretaria de Segurança dentro da Secretaria de Administração Penitenciária nós temos informações de agentes penitenciários que viveram todo esse tumulto inclusive uma agente penitenciária falou com a nossa equipe de reportagem a gente vai confirmando inclusive confirmando inclusive que quem manda dentro do sistema prisional é o criminoso é uma situação muito deplorável para o ser humano e para as nossas autoridades olha aqui, olha olá, bom dia sou ex-agente dessa unidade quem manda nas cadeias são os próprios presos todo dia morre preso o agente tem que ser cego surdo e mudo dentro desses presídios e ela pede para ser colocada ao vivo no programa não sei se a gente vai fazer isso não vamos fazer para não ter que colocar a gente também numa situação de risco porque a gente sabe que tem muito preso lá dentro mas os parentes deles estão aqui fora infelizmente 11 horas e 14 minutos esse foi o domingo o domingo na cidade um domingo de terror um domingo de preocupação um domingo em que os manauenses os manauaras viveram momentos de muita preocupação cada preso custa para o poder público para o nosso dinheiro porque quem mantém o poder público é o dinheiro do contribuinte 2.500 reais eles vivem dentro das celas vivem dentro das prisões pagando a gente paga para poder deixá-los presos o valor de 2.500 reais por preso por preso eles não trabalham eles não pagam a comida que eles comem porque se faltar o trabalho se eu não vier trabalhar se eu resolver parar de trabalhar como é que eu vou me sustentar nem NSS pode me sustentar sem ter tempo de serviço sem ter contribuição eu sempre disse aqui no programa da comunidade tem alguns posicionamentos que são muito polêmicos inclusive dá confusão com a própria equipe aqui porque sou contra aquela história de matar preso no chão porque sou uma pessoa que sou cristã e não concordo com isso não sou contra mas sempre me posicionei aqui inclusive é bom deixar claro que entre um policial e um bandido um cidadão e um homem que está cometendo um crime obviamente quem tem que morrer é quem está cometendo o crime um cidadão de bem não pode morrer no lugar de um criminoso um policial militar não pode morrer no lugar de um criminoso mas a gente precisa entender aqui até onde que vai o comportamento deles em relação ao poder público que é isso o bandido não pode mandar dentro da cadeia o criminoso não pode mandar dentro da cadeia quem tem que mandar dentro da cadeia a Secretaria de Administração Penitenciária é o poder público quem tem que estabelecer as regras dentro da cadeia é a Secretaria de Administração Penitenciária é o secretário de Administração Penitenciária e não bandido para vir para cá dizer para a gente a gente engolir essa história de que existe uma regra no crime de que o preso não vai agredir não vai matar ninguém na hora da visita e a gente fica à mercê disso a gente fica à mercê de torcer torcer para que o criminoso cumpra as suas próprias regras e desde quando que eles cumprem as próprias regras desde quando eles se obedecem desde quando eles obedecem as regras faça-me o favor isso é o que acontece infelizmente quando não se tem investimento na educação quando não se tem investimento nos jovens que vão para a escola durante o dia e durante a tarde ficam na rua à mercê daqueles daqueles mulas daqueles aquelas pessoas envolvidas na criminalidade não tem como a gente ignorar isso são 11 horas e 16 minutos eu quero agradecer a audiência de quem está ligado com o programa da comunidade agradecer já quem está mandando mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp pelas nossas redes sociais e dizer que se não tem educação vai ter mais criminalidade e por falar em educação os professores voltaram às aulas hoje foram 41 dias de paralisação e os 600 professores que fazem parte dos dois sindicatos da categoria aceitaram o acordo da Aleanda Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no sábado a gente vai ver na reportagem de Patrícia de Paula a assembleia da categoria foi realizada no sindicato dos urbanitários na Cachoeirinha foram aprovados o reajuste de 4,73% do salário mais benefícios como o de vale alimentação que alcançou o valor de 450 reais não está a contento em 100% mas avançamos em muita coisa é preciso avançar mais e para isso já está também no projeto de lei a criação da comissão que deva estar começando seus trabalhos na semana que vem e estaremos aí já tentando avançar em outros pontos que ainda precisam ser revistos o Citean afirma que vai continuar vigilante e fiscalizando cada passo do governo para que outras pautas saiam do papel essa professora que há 16 anos atua na área dá aula em uma escola da zona leste da capital ela aprovou a iniciativa com algumas observações a gente concorda foram feitas emendas nós continuaremos na luta a proposta real não foi colocado os 15% que foi dito mas o estudo vai ser feito nesta sexta-feira professores da Aspron Sindical realizaram uma assembleia e também aprovaram um projeto de lei com os reajustes enviados à casa legislativa as aulas serão retomadas na segunda-feira pois é hoje é segunda-feira e nem todas as aulas foram retomadas não o Sindicato dos Professores está aí conversando com o Conselho Estadual de Educação para justamente ver como é que vai ser a reposição dessas aulas o Juliano Couto traz os detalhes para a gente Juliano Olá Márcia um grande abraço a todos que estão acompanhando o programa agora e olha só a gente tem as informações lá do Cintean duas propostas devem ser entregues ao Conselho Estadual de Educação a primeira proposta os alunos ficam aí sem o recesso escolar e surge o sexto tempo o que é o sexto tempo? as aulas geralmente terminam por volta de 11, 11 e meia o sexto tempo é um tempo a mais dentro da sala de aula e ele deve durar cerca de 45 a 50 minutos ou seja tanto pelo período da manhã da tarde ou da noite os alunos vão precisar ficar um tempinho a mais dentro da sala de aula e aí perdem o recesso escolar que geralmente acontece no meio do ano a segunda proposta que vai ser apresentada ao Conselho Estadual de Educação os alunos terão que estudar fazendo as reposições das aulas durante o fim de semana apenas no sábado e se por um acaso tiver feriado durante a semana também vai ter aula normal mas o bom é que nas duas propostas as aulas terminam em dezembro por volta do dia 10, 12 de dezembro ou seja como já estava previsto dentro do calendário escolar ou seja não vai ter alteração no mês de dezembro é claro apenas para aqueles alunos que estiverem aí de recuperação e precisam repor as notas essas duas propostas vão ser entregues hoje ao Conselho Estadual de Educação que vai fazer uma análise e essa análise vai ser entrega a SEDUC a Secretaria Estadual de Educação essas duas propostas serão entregues no fim da tarde de hoje e uma resposta mais concreta de como vai ser essa reposição das aulas a gente só vai ter mesmo amanhã volto com você aí no estúdio obrigada Juliano Couto porque muitos pontos precisam ser discutidos e debatidos nessa confusão toda né a gente sabe que precisa ver o rendimento do aluno precisa saber como é que vai ficar a capacidade desses professores de estenderem um pouco mais esse tempo de estudo todos os dias e se realmente para o melhor aproveitamento do aluno que pode ser alguma pode ser prejudicado se é melhor estudar no sábado agora eu fico preocupada com a família porque tem lá o pai tem a mãe que está todo organizado no trabalho para poder mandar os meninos para a escola devolver os meninos em casa ter alguém para ficar com eles e infelizmente agora vai ter que alterar toda a vida das pessoas por causa desse impasse com os professores que parece que nunca ia acabar 11 horas e 20 minutos tem sirene nessa mesa aí Ricardo tem polícia um homem caiu de um barranco de 12 metros do São Raimundo zona oeste da capital a vítima estava embriagada sofreu apenas uma torção no tornozelo e foi uma agonia para tirar o homem de lá de dentro ainda bem que ele não foi preso e que não estava cometendo o crime ainda bem bebeu uma e ó caiu quem traz os detalhes é Valdir Adriano o acidente foi na tarde deste sábado no Porto São Raimundo na zona oeste de Manaus tivemos que improvisar nem toda ocorrência os equipamentos que nós temos vai dar para usar lá no local então a gente fez um improviso o cidadão tinha condição de andar então ele nos ajudou também a vítima foi identificada como Fábio José Martins de Oliveira de 35 anos o homem pesava mais de 100 quilos e estava sob efeito de álcool o que dificultou o resgate um homem pedalava em uma bicicleta por esta avenida quando chegou nesse trecho da pista ele não percebeu que a calçada foi engolida pela cratera e caiu de uma altura de 12 metros a operação de resgate durou mais de uma hora a gente está num período de muita chuva então o terreno ele está escorregadio está um pouco encharcado e tem vários buracos também no caminho então o medo que a gente estava era que ele caísse nos próximos buracos e aí dificultasse ainda mais o socorro na calçada onde o acidente aconteceu há alguns tijolos para sinalizar os pedestres mas os moradores acreditam que a vítima não tenha visto há uns dois meses já que a gente chama a prefeitura e não resolve e está dando esse problema primeira vez que alguém cai assim é a primeira vez a vítima foi levada pelo SAMU ao hospital a princípio segundo os paramédicos o homem teria sofrido apenas uma torção no tornozelo menino agora olha uma armadilha a calçada calçada é uma armadilha porque está escuro ali a pessoa não vai ver está atenta olhando para o outro lado eu então se eu tivesse um celular sem beber sem nada podia ter caído nesse buraco 11 horas e 23 minutos em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que vai enviar uma equipe ao local para poder resolver o problema e tem que ser rápido traz resgata a imagem para mim Gesiel puxa a imagem da hora que o Valdir Adriano passa e mostra a calçada o homem estava pedalando ali na calçada e não viu que a calçada estava quebrada estava só uma parte da calçada caiu podia até estar bêbado mas a responsabilidade não foi toda dele não olha isso volta um pouquinho para poder ver a extensão da calçada pode voltar no ar mesmo não tem problema não pode voltar no ar mesmo não tem problema não olha só ali o homem vinha vindo na calçada tranquilo e olha um buraco isso foi uma armadilha eu não posso nem dizer que a culpa foi porque ele estava bêbado não minha gente isso aí qualquer um podia ter caído aí uma pessoa desavisada uma buzina acabou que está vindo ali olhou para o lado caia num buraco desse não aí não a gente estava aqui falando pô o cara bêbado meu irmão a gente não o diretor está aqui dizendo que ele não teria caído não eu mesma estou dizendo que eu sou às vezes desatento teria caído num buraco desse não não isso é uma armadilha a calçada tem que estar feita se não interrompe a calçada ali faz no mínimo no mínimo tinha que estar com o aviso da prefeitura com uma faixa sinalizar com tijolo quem foi botou a sinalização foi o próprio morador que é isso tem que botar a sinalização do poder público para poder alertar todo mundo para ficar óbvio é igual aquele episódio que teve lá na compensa tinha uma corda no meio da rua quem botou aquela corda ali passou dois motoqueiros morreram os dois quase degolou o pescoço dos dois estava o pai lá chorando o filho e aí quem foi que botou uma corda no meio da rua sem botar uma sinalização olha a imagem gente olha a imagem o que que esse tijolo está sinalizando aí me diz o que que esse tijolo está sinalizando aí está mandando desviar desvia aqui não tinha que vir uma sinalização muito antes antes do buraco põe uma sinalização bem antes do buraco no meio da calçada para avisar olha ali na frente tu vai cair meu filho meu forte desvia aqui vai para a rua 11h25 tem buraco que tem ponte tem corredeira tem igarapé que tem ponte é uma característica da nossa cidade muitas vezes aí as pontes começam a cair porque não tem porque não tem a manutenção e uma ponte lá da rua oriente que estava caindo foi restaurada pela prefeitura porque não só mensageira da agonia só não a gente conta a agonia mas a gente também conta a prestação de contas e a gente vai ver agora como é que foi restaurado e como é que foi esse trabalho lá da prefeitura com o Vanderlei Modesto com imagens de Pedro Paulo nós estamos chegando aqui na rua oriente no bairro Armando Mendes aonde existia uma ponte toda imprestável aonde a ponte aqui não existia e quando nós chegamos aqui para fazer a reportagem teve até alguém que falou que não iam fazer a ponte mas nós estamos voltando aqui para mostrar que a prefeitura trabalha e que o programa agora tem credibilidade e aqui está a ponte a ponte toda pronta isso aqui era horrível essa ponte aqui era mais baixa não tinha acesso para a parte de cima e os moradores aqui para sair tinham que sair com um saco no pé porque tinha buraco para todo lado aqui na ponte vou entrar aqui e falar com a senhora que é moradora aqui do bairro com licença tudo bem como é que tu vai senhora nós estamos no programa agora como é o seu nome Joana Joana está boa a ponte agora? agora está boa porque era cheio de buraco eu não saía daqui de velho agora sai agora dá para sair agora dá para sair o seu nome Ivan Ivan você é estudante Ivan como é que era andar aqui na ponte? isso era difícil a situação é nossa é precária andar aqui na ponte enquanto ela acaba aí as pessoas tinham que se segurar pela cerca ali e agora? agora está bom melhorou né? está bom né? agora passa é bicicleta é tudo passa em cima bom gente a gente vai continuar falando com as pessoas aqui que moram aqui meu amigo como é que estava passando a ponte agora? ótimo está ótimo? como é que estava isso aqui? estava mal estava ruim estava ruim e feio está certo olha só gente fizeram a ponte ali tem muito lixo que foi tirado aqui da debaixo das casas essa parte aqui também ó que estava toda destruída está pronta? as imagens de Pedro Paulo reportagem de Wanderlei Modesto o homem do sapato azul para o programa agora obrigada Wanderlei Modesto quando tem boa notícia a gente também fala ainda bem a gente queria era fazer um programa só com boa notícia dar notícia ruim não é bom não a pessoa fica conhecida como mensageira da agonia aqui mesmo a própria equipe e aí? agonia? vem cá agonia falar comigo não é bom dar é boa notícia olha 11 horas e 28 minutos acreditem se quiser já tem terremoto acontecendo lá no Peru e a gente sentindo aqui na nossa cidade e isso não é novidade um tremor no Peru de magnitude 7,5 graus na escala Richter deste domingo assustou moradores da cidade peruana de Iquitos aqui em Manaus e em alguns municípios do Amazonas também foram registrados temores tremores lá na parte da região norte do Brasil grande parte toda a Colômbia sentiu a intensidade inclusive muitos prédios lá na Colômbia foram destruídos por causa desse tremor a Gabriela Moreno traz os detalhes aqui de Manaus amazonenses registraram o momento em que objetos balançavam e se moviam o terremoto foi no alto Amazonas do Peru e chegou a magnitude de 7,5 graus parte da região do norte do Brasil e de toda a Colômbia sentiu a intensidade do tremor por meio do Twitter o Instituto Geofísico do Peru informou que no alto Amazonas peruano foi registrado um tremor com magnitude de 7,5 graus a cerca de 70 quilômetros a sudeste do distrito de Lagunas e a uma profundidade de 141 quilômetros um boletim preliminar do Serviço Geológico colombiano informou que o tremor no Peru foi às 2 horas e 40 minutos 4h40 no horário de Brasília pelo menos 11 prédios em Manaus foram vistoriados pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros segundo o coordenador de comunicação do Corpo de Bombeiros o tremor foi de abalo leve e não pôs em risco os edifícios nós direcionamos em torno de 4 viaturas para diversos bairros dentre eles a Ponta Negra Cidade Nova Parque 10 entre outros e cada equipe que vistoriou os apartamentos e as estruturas das edificações e verificou que não havia nenhum tipo de rachadura nem fissura em nenhum desses edifícios este telespectador que mora no 15º andar de um prédio na zona centro-sul de Manaus disse que o susto foi grande ele, a família e muitos moradores do prédio tentaram sair às pressas a gente conseguiu descer fomos para o térreo peguei o carro coloquei isso dentro do carro foi quando a gente viu que também vários moradores já estavam descendo desesperados muita gente tirando o carro ficando no meio da rua aqui na frente do prédio Manaus, Tabatinga Fonte Boa e Atalaia do Norte foram os locais no norte do país que registraram a presença do tremor 11 horas e 31 minutos e aí o que que faz? não faz nada se abaixa se protege embaixo da mesa porque se de repente quebrar alguma coisa na casa não cai em cima de você o ideal é teve tremor se esconde embaixo da cama embaixo da mesa tem que se proteger de possíveis objetos que venham a despencar da casa e cair na gente 11 e 31 Manaus tem recebido milhares de venezuelanos desde a crise no país vizinho e a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês essas informações principalmente como que esses migrantes estão se virando como é que eles estão fazendo para conseguir o emprego e toda essa problemática que a gente vê todos os dias mas antes disso Minuto Oferta com o Emerson Santos Oi Márcia muito bom dia bom dia você telespectador do programa da comunidade eu estou na zona leste de Manaus eu estou aqui na grande circular eu estou no melhor no gigante da construção Castelinho Materiagem de Construção em três endereços tem no Santa Telvina e também duas lojas aqui na grande circular olha a rua movimentada e hoje a segunda esse sol maravilhoso para você é claro construir você que está construindo você que está reformando Castelinho tem o menor preço a facilidade para você olha a promoção lá bacia acoplada você vai encontrar aqui a partir de 165,99 a retirar na loja viu esse é um pagamento à vista e mais piso diversos de 13,99 para você é claro aproveitar essa mega promoção no dinheiro a retirar na loja tem mais aqui ó forro PVC branco sabe quanto 9,99 a partir de 9,99 para você retirar na loja e é pagamento à vista agora vem cá comigo que tem mais ofertas e promoções para você olha o tamanho dessa loja aqui ah e tem um outro detalhe você pode passar suas compras em até 12 vezes nos cartões olha que bacana que maneiro e tem mais no pagamento à vista tem sempre aquele desconto especial porcelanato atenção senhoras e senhores porcelanato 37,99 ó no dinheiro tá precisando de porcelanato tá precisando trocar aquele piso da sua casa e colocar uma coisa bacana linda olha os vizinhos vão ficar com inveja hein porcelanato aqui no Castelinho material de construção 37,99 e mais uma promoção pra você olha aí a pia inox aqui ó 99,99 tá precisando de pia vamos sair do geral né nada de geral tem que ir pra pia 99,99 a pia inox aqui no Gigante da Construção Castelinho material de construção Márcia volto contigo daqui a pouco eu volto segundo ano é contigo 11 horas e 33 minutos obrigado a todo mundo que tá ligado com a gente pelas nossas redes sociais e aí você descobriu de quem era aquela silhueta que nós mostramos na semana passada toda muita gente disse que era o Ivan né que na realidade quem disse foi a de Neuza eu achei que era o Boto né o Boto homem quando o Boto sai de lá que ele vai lá cantar as meninas pois bem não era ninguém dessas pessoas não você que segue as nossas redes sociais já sabe quem é a nossa silhueta e é ele Márcio Braga mostra aí ei Maninho eu te vi tu tá me brechando né tu quer saber mas eu não vou te falar não já já tu vai ver na TV em tempo a gente tá todo mundo de uma sessão Maninho tá vendo essa é a nossa nova TV em tempo ainda inovando e trazendo muitas coisas pra você que acompanha aqui a nossa programação do SBT Manaus então tem muita coisa boa ainda por vir tem prêmios vai ter prêmios nessa conversa que o Márcio vai ter com você calma que ele vai explicar tudo direitinho a gente vai ter prêmios aqui no nosso programa também ainda vai ter várias outras coisas boas pra você que assiste sempre a programação aqui da TV em tempo e a programação aqui do SBT fica com a gente fica ligado porque olha você vai gostar que só vai gostar que só e principalmente esse programa aí do Márcio Braga que vai estrear aqui no canal não vou dizer pra você ainda outras informações que eu estou proibida mas já revelei de quem é a silhueta fica ligado durante aí a programação que a gente vai ter uma super estreia e uma super programação especialmente pra você que é telespectador aqui da TV em tempo 11 horas e 35 minutos você que está aí do outro lado vamos acompanhar a história dos venezuelanos pois é a gente já sabe que Manaus tem recebido um monte de imigrantes recebemos haitianos e estamos recebendo venezuelanos desde a crise da Venezuela e o principal objetivo desses imigrantes é ter dignidade é conseguir um emprego e um jeito de poder sustentar a família o projeto aqui na capital tem procurado ajudar essas pessoas na busca pela independência financeira o Hermanitos é um projeto que existe há pouco tempo em Manaus ainda em fase de finalização o espaço localizado no conjunto Jardim Holanda Parque 10 foi pensado para funcionar como um ambiente de treinamento para que os imigrantes venezuelanos possam ter acesso ao mercado de trabalho no Amazonas o trabalho aqui na ONG está a todo vapor essa sala será transformada em um quarto modelo para que os venezuelanos possam ser inseridos no ramo de trabalho de doméstico e também na área de hotelaria essa outra sala servirá para o treinamento para que aqueles venezuelanos que ainda não sabem em que ramo entrar possam ser capacitados para também entrar no mercado de trabalho aqui é onde tudo começa os venezuelanos vão até o site cadastram o currículo e aqui eles serão direcionados às vagas de emprego mas aqui a frente você vai conhecer aonde funcionará o projeto RAM que será aí um projeto de trabalho compartilhado para que aqueles profissionais possam desenvolver todas as suas ideias e também os seus projetos é muito bom a minha que me ajudaram muito e é bom para mim também poder ajudar outros venezuelanos que estão precisando de trabalho e que melhorar a sua qualidade de vida aqui no Brasil com a chegada no Brasil muitos imigrantes têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho a gente tenta encaminhar para as vagas que nos são solicitadas e inserir eles no mercado de trabalho porque a gente tem a visão de que o trabalho que vai dignificar eles que vai fazer com que eles possam se sustentar a gente faz uma triagem dos currículos identificamos os currículos que atendem aquelas vagas quando a gente não tem um currículo específico a gente entra nos grupos de WhatsApp que a gente sabe que tem venezuelanos e disponibiliza essas vagas para que eles possam enviar os seus currículos assim que a gente tem uma vaga um perfil que se adequa àquela vaga nós encaminhamos para aquela empresa para aquela pessoa aqui e aqui a gente tem já os que foram finalizados então nesses três meses que a gente está no ar nós já conseguimos mais de 40 portas de trabalho encaminhar as pessoas para as mais diversas áreas o projeto também recebe doações de equipamentos e tem uma campanha permanente de ajuda aos casos mais urgentes quem quiser apoiar basta comparecer na sede ou entrar em contato pelo número 99431 5431 eu só acho um absurdo ainda são 11 horas e 38 minutos eu só penso que é um absurdo a gente ainda ter venezuelano acampado na rua como a gente tem ali na rodoviária ali por trás da rodoviária é um absurdo a gente pode sim receber nós podemos sim ser caridosos solidários nós somos seres humanos e se nós não fizermos isso que alternativa a vida vai ter se a gente não pegar as pessoas que têm dificuldades e conseguir ajudar com o muito que a gente tem mas deixar que eles cheguem aqui se estabelecem em qualquer lugar sem nenhuma ordem sem nenhuma organização eu não concordo eles não podem ficar estabelecidos ali sob as intempéries do tempo com criança no meio da rua sem banheiro sem nenhuma condição eu discordo completamente disso já devia ter sido resolvido pelas nossas autoridades são 11 horas e 39 minutos vem cá comigo porque hoje tem agora premiado tem um super bolo que é bolo dois amores tá eu acho que isso aqui é limão limão e chocolate pra você que é telespectador do nosso programa da Comunidade deu uma amassadinha aqui que eu passei o dedo pra poder pegar um pouco desse recheio brincadeira gente isso não existe isso não acontece aqui vamos pro intervalo daqui a pouquinho a gente vai daqui a pouquinho a gente volta não se esqueça de ligar 33073950 pra participar do bolo da vovó Tereza primeira casa de bolo caseiro de Manaus vamos pro intervalo daqui a pouco a gente volta Calma Maria do Pai